Boa! Valeu, bom pedal a todos, galera! Boa! 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 Isso aí, gente! Primeiro desfile! Com essa lenda de cerveja! Vai fazer girl aí! Tá conferendo! Da minha corrida, vamos jogar! Eu passei esse vício, o Caralho de Jovem do 25! Venha, mano, gente! Vamos pra gente! Vamos pra gente! Vamos pra gente!